Estelionato legislativo, contrabando legislativo, uma roubada meu camarada, a gente vai conhecer aqui agora questões, textos que foram inseridos nessa PEC da reforma pela Câmara que não tem nada a ver com Previdência, estão querendo movimentar juízes e processo disciplinar de promotores e procuradores da República. Estelionato legislativo, contrabando legislativo, vamos conhecer isso aqui agora, claro, antes de mais nada, por favor, se inscreva em nosso canal, curta, compartilha, eu falei, se tiver merda a gente vai falar e vamos falar aqui porque isso aqui é absurdo, é inconstitucional, é ilegal, é imoral, vamos lá meu amigo? Sexta alteração, olha só, sexta alteração trata-se do artigo 42, 42 trata dos militares estaduais e do Distrito Federal e territórios. Vamos ver aqui como ficou, o caput do artigo 42 não vai ser mudado mais, vamos mudar aqui o parágrafo 1º, 2º e 4º, vamos ler. Aplica-se aos militares dos Estados, Distrito Federal e dos territórios, os artigos, os parágrafos 2º e 3º do artigo 142, forças armadas, certo? Está tratando aqui das forças armadas, tanto de carreira quanto temporário, o que ele está falando? Que esses militares estaduais poderiam ter militares temporários também, aquele enganjamento, aquele negócio de 18 anos e tudo mais. A lei estadual específica é dispor sobre ingresso e direitos, os deveres, remuneração, inclusive as alíquotas e a base de contribuição. Por que, gente? Os militares estaduais contribuem para a Previdência, cada ente federativo tem o seu regime de Previdência. Militares estaduais contribuem, diferentemente dos militares federais, que não tem regime de Previdência, não tem sistema contributivo e sistema previdencial. Estão tirando, não estão mexendo aqui no artigo 142, nesse texto substitutivo, porque vão tratar isso lá. Fica de olho. Militares vão ter que criar o seu regime próprio de Previdência e contribuição previdenciária também. Mas vamos continuar. Que incidam sobre elas prerrogativas ou situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por forças de compromissos internacionais de guerra. Vamos lá, parágrafo 2º logo. A lei complementar disporá sobre as normas gerais que tratam o inciso 21 do artigo 22. Gente, esse inciso 21 foi a primeira alteração que a gente viu aqui. Essa alteração trata que a União vai tratar, vai legislar sobre lei geral sobre o quê? Inatividade de pensões dos militares. Está dizendo que os Estados vão fazer isso daí. Vamos lá, parágrafo 4º. A lei do respectivo ente federativo poderá estabelecer requisitos para ingressos de militares temporários. Aí, estão colocando militares temporários. Certo, artigo 42, parágrafo 4º. Sétima alteração, aqui o bicho pega, meu amigo, contrabando legislativo, estelionato legislativo imoral, ilegal. Isso aqui não pode passar. Fica de olho aí, vamos olhar isso daí e cobrar dos nossos políticos. Quem votou aí, dá uma olhada nisso, espalha isso daí, porque isso aqui é roubada. Olha só, eles estão mudando. Aqui no 93, fala do judiciário e fala que o juiz é inamovível, né? Ele tem o direito à inamovibilidade. Mas olha como é que está agora o inciso 8º. O ato de remoção e disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta, do respectivo tribunal ou Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. O ato de remoção e disponibilidade do magistrado, por interesse público, pode acontecer. CNJ, ou seja, tem um juiz aí, se metendo aí com os políticos, mandando prender um monte de político. Ô CNJ, dá um jeito aí pra mim. Tem poder político também. Ah, CNJ tem a sua moral, tudo mais. Eu sei, gente, mas tudo tem política aí. E os caras estão falando que um magistrado pode ser removido e colocado em disponibilidade por interesse público. Agora me diz, o que isso tem a ver com previdência? Nada, né? Exteriornato legislativo. Vamos lá, gente. Depois eles alteram o parágrafo 4º do 103B. Receber e reconhecer reclamações contra membros, órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra os seus serviços auxiliares, serventios e órgãos. Está falando lá que o CNJ também tem a prerrogativa de receber aí, quanto a todo mundo aí, ligado ao Judiciário, reclamações. Ou seja, não é mais o tribunal. Se é um serventuário, um servidor, um diretor de cartório, um oficial de justiça, vai pro CNJ, não dá. Aquilo lá vai inchar. Ou seja, não tem como você fiscalizar isso. Deixa o CNJ do jeito que tá. Está muito bem, obrigado. Pode melhorar? Pode, mas é um bom órgão. Vamos lá, 109, gente. Olha, as causas em que a União, a entidade autárquica ou a empresa pública federal for interessada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, excepto, as de falência e as sujeitas, as do seu eleitoral e as do seu trabalho. Está falando aí que compete aos juízos federais todas essas competências. O parágrafo terceiro diz que a lei autorizará, poderá autorizar que as causas de competência dos juízos federais. Aí está falando aqui, gente, o seguinte, tem lugares que não tem juízo federal e aí o cara pode ajuizar a ação previdenciária dele na justiça estadual mais próxima da sua casa. O parágrafo sexto, compete exclusivamente à justiça federal decidir sobre a existência de interesse da União, entidade autárquica, empresas públicas federais e, consequente, deslocamento de competência de processo que tramitava na justiça estadual. Vamos supor que o cara entrou com um processo na justiça federal, estadual. E o cara falou, ó, isso aqui não é competência minha, é da justiça federal. Aí o juízo da federal fala, não, isso não é minha, não, é da estadual. Quem vai decidir isso não é o tribunal do estado, é o tribunal regional federal. Então, compete à justiça federal decidir essa questão aí da competência. Ativo 130, inciso terceiro. Olha aí, olha aí, agora estamos falando do Conselho Nacional do Ministério Público. Pô, acorda, meu povo, olha que estelionato no legislativo. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público receber e conhecer reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, inclusive contra seus auxiliares. Quando está falando auxiliares, meu amigo, você pode colocar aqui a polícia também, polícia investigativa, igual ao judiciário. Olha o problema, meu amigo, olha o problema. Sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas asseguradas na ampla defesa. Remoção e disponibilidade de procurador e promotor de justiça. Estelionato legislativo. Olha o golpe aqui, ó. Isso aqui é golpe. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui não pode passar. Fica de olho aí. Artigo 149. Parágrafo 1º apenas. Olha. A União, Estado, Instituto Federal e Municípios instituirão, por meio de lei, para custeio do regime próprio de Previdência Social, cobradas do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição e de benefício. Esse artigo aqui, gente, essa alteração aqui no artigo 149, estava o seguinte. Poderia ter o quê? Alíquotas progressivas e escalonadas. Agora não. Só alíquotas progressivas. Quanto mais ganha, mais paga. Certo? Nona e última aqui, gente. Está alterando aqui o artigo 167, inciso 12. Vamos lá. Na forma estabelecida na lei complementar, que trata o artigo 22, regime próprio, lembra? Que cada ente tem que criar um regime próprio, lá do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio para a Previdência Social, incluídos valores integrantes previstos no fundo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àqueles, à das despesas necessárias à sua organização e ao funcionamento. Tem que regulamentar aqui, gente, verificar o que ele está colocando. Nessa legislação, nesse regime que vai ser criado, tem que se verificar que essas realizações de despesas distintas a pagamento dos benefícios previdenciários do, olha só, do respectivo fundo vinculado àqueles regimes e das despesas necessárias à sua organização e seu funcionamento. E ao seu funcionamento. Décimo terceiro, a transferência voluntária dos recursos pela União. Aqui, gente, está falando daquelas transferências voluntárias, que aí está falando, a União pode deixar de fazer transferências para os entes federados. Aí ele coloca, quando o quê? A transferência voluntária dos recursos pela União, a concessão de avais e garantias e subvenções pela União e a concessão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais aos estados do Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento de regras gerais de organização e funcionamento de regime próprio de previdência. Se os entes federados descumprirem regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio de previdência, fica a União aí, ela pode vedar a transferência voluntária de recursos. Olha aí, interessante, né? Espero ter te ajudado, continue conosco, vamos entrar agora no regime geral. Galera, quem aí quer se aposentar com 70 anos? É, tem isso daí. Homem continua com 65 e mulher vai para 62. Vamos entrar nisso daí no próximo vídeo. Um grande abraço, se inscreva e continue aqui conosco. Tchau!